Se amarra na bagunça né filho? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Fica bom fazer exercício. E aí, quer andar agora ou amanhã? Agora né? Segura aí. Segura a câmera. Tá filmando já. Estou muito bravo com ele. Vamos andar filho. Vai, pisa. Pisa no milho. Vou chamar ele. Tutu, 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 tutu! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, tutu! Bora, pi! São muitos passos, né, Tutu? Que tal, Robinho? Vem, Tutu! Oi, Tutu! Calma aí, calma aí! Sozinho! De novo! Quase agachou! Chama ele pra andar, chama ele pra andar! Vamos, Tutu! Bota esse pé no chão, cara! Tá com preguiça? Tá com preguiça? Vai, chama ele! Tutu! Vem, Tutu! Vem! Vem, cara! Bora! Vamo correr, cara! Tá ficando cansado já? Daqui a pouco tu vai ter que andar pelo resto da tua vida, cara! Bora! Bora, Tutu! Vem, cara! Bora, cara! E agora? Travou? Não sei o que que é isso! Eu vou pisar! Vai que é uma armadilha do futuro! Ele experimentando! Vai! Anda! Chama ele! Tutu! Ô, rapá! Tutu! Ó, Arthur! Ó, Arthur! Vem, cara! Vambora! Vem! Sai correndo, cara! Travou? Não trava não, cara! Vambora! Não trava não! Sai correndo! Ha, hazard! Ah, Martina! Bora! Puede! Bora cara! Sai correndo! Pedala isso ai, cara! Calma, agora fica em pé, atenção, dá mais um espacinho, em pé, não, não senta não, tem que andar né, quero andar tio. Que chão estranho. Chão diferente né Tutu? Não gostei não, gostei não. Pisa nesse aqui, pisa nesse aqui. Sujo, cheio de terra. Bora, pé sujo. Vamos de novo. De novo. Olha lá, olha lá, teu primo. Olha lá, olha o pé. Tá dançando, cara? Bora, filho. Ó, vou mostrar o pé pra todo mundo. Olha o meu pé, como é que tá sujo? Beijo. Dá tchau com o pé. Tchau. Ai, ai. Vai com o tio sapinho.